Bobeira geral da defesa do Atlético, Neguete falha, o Fred não perdoa, América 1 a 0, a pressão alvinegra continua, Paulinho é derrubado na área, penalti, os jogadores do Coelho pressionam o juiz, Guilherme prepara a cobrança, bola no canto, bola na trave, o juiz chama a atenção do técnico do Coelho e logo depois é a vez de Guilherme levar a bronca. Adriano é expulso depois desta falta em King, Guilherme cobra a virada, Guilherme, o que está faltando Guilherme? Perder um pênalti num jogo como esse? Alessandro achia as esforas, Galo com 11 e América com 10, mais pressão no segundo tempo, Celso Rotti chega a desanimar, mexe no time, extraia de Lúcio Flávio, o garoto Juninho também vai para o jogo. Esse time melhora e Guilherme empata a partida. O América perde a chance de voltar à frente com o Fabrício Lima, é, do outro lado, Guilherme não perdoa, 2 a 1 Galo. Com a vitória o Atlético mantém o 100% de aproveitamento no campeonato mineiro e o atacante Guilherme está em lua de mel com a torcida. Foi que nem o pênalti que eu te disse, né, o primeiro nem a última vez, né, e a Bahia também, né, fazer o quê? Eu fiz tanto aqui que eu vou ser cobrado até o final da minha carreira jogando no Atlético, né, mas fui feliz, né, fui contente.